A partir de agora com o nosso amigo Wilson Nascimento, que é presidente do Confiança de Sapé. Infelizmente, na tarde de hoje, o Confiança não conseguiu a vitória, nem o título de campeão do Campeonato Paraibano Sub-19, mas o Wilson está aqui e vai poder falar melhor para a gente aí como é que ele viu o jogo, essa organização aqui no Estado de Tadezão, um jogo muito bonito, e vai falar com certeza o sentimento que ele tem nesse momento do Confiança. Wilson. Agradecer a TV Web Sapé, a você, William Arlindo, por essa maravilhosa cobertura, dizer que a sensação é de alegria, sensação é da demonstração de que os nossos guerreiros no campo mostraram o melhor futebol, né? Nós entendemos que o nosso time foi superior ao Pere Lima, mas ganha aquele que a bola entra a mais de um gol. Então, parabenizar aqui o do Pere Lima pelo belíssimo espetáculo, parabenizar os nossos guerreiros que sempre serão campeão, São Paulo nos espera, iremos nos preparar para dar um show lá, fazer o que a gente puder, mas agradecer essa torcida maravilhosa, a diretoria, a junta governativa entre eu, Wilson Nascimento, Zé Flávio e Vando, porque nós sabemos o que estamos fazendo pelo Confiança. Nós estamos nos preparando para uma segunda divisão que vem aí bombando. Nós temos que mostrar ao nosso torcedor que nós temos que ter time competitivo. Então, estamos fazendo isso. Então, agradecer a Liga Sapéense, agradecer a toda a diretoria, todos os torcedores, todo aquele que veio aqui no campo e mostrou para quem disse que aqui a torcida era barulhenta, ou melhor, que era bagunceira, que a torcida era isso, era aquilo. E nós, viu, Romero Baunilha, secretário de comunicação da TV Secon, que a gente agradece por tudo, deixou toda essa PVM, Califon, e dizer que foi demonstrado aqui que futebol se decide no campo. Foi demonstrado isso aqui, a torcida mostrou seu papel torcendo, comemorando, gritando, feliz com o clube, elogiando, parabenizando a outra equipe. Tive o prazer de abraçar os meninos da outra equipe. Se faz futebol no campo com profissionalismo, e isso é essa junta, isso é essa administração do novo Confiança. O Confiança de Saúde saiu das cintas para mostrar que a gente continua sendo o bicho papão da Paraíba, e todos têm que respeitar o Confiança de Sapé. Agora, Wilson, Confiança vai precisar de um apoio a mais para essa nova empreitada em São Paulo, né? Dia a dia, nós demonstramos como estamos fazendo futebol profissional. Dia a dia, nós mostramos como é que se trabalha pelo Confiança. Agora, fica isso aí, a imagem para o Poder Público Municipal, a Prefeitura Municipal, os vereadores, fica aí para os comerciantes, para os empresários, para a população em geral, para saber que o futebol só se faz com dinheiro e com condição. E essa é a condição que nós queremos fazer. Um abraço. Aí, as palavras do nosso amigo Wilson Nascimento. Daqui a pouco a gente vai voltar, trazendo mais entrevistados também aqui pela TV Web Sapé. Vamos conversar a partir de agora com a presidente Michele Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol, que esteve aqui no estado de Tadeuzão, conferindo de perto essa grande final entre o Confiança e a equipe do Pere Lima. Presidente, é uma festa bonita, essa festa hoje aqui em Tadeuzão, na cidade de Sapé. Como é que é o seu sentimento? Como a senhora viu o jogo, essa grande final? Hoje é um dia muito importante. Essa final foi uma final muito bonita. Eu estou muito feliz de estar vendo, inclusive, o vice, que é muito difícil a gente encontrar um vice campeão dentro de campo depois de acabar a partida. Então, assim, vocês estão de parabéns. Sapé recebeu de braços abertos a Federação, o Pere Lima e todos os torcedores. Então, eu estou muito feliz por estar aqui. E, como eu já falei, vocês são campeãs. Então, tenha certeza, nós temos uma vaga agora na Copa de São Paulo, já foi oferecida. Mas, a partir de hoje, já hoje, eu já vou ligar para o presidente Reinaldo Bastos, já vou brigar pela segunda vaga, porque eu quero ver vocês fazendo bonito lá em São Paulo. Fica esse sentimento, assim, esse gostinho de quero mais. No próximo ano, a expectativa da senhora é bem maior do que a desse ano? Com certeza. Eu acho que ainda vai fazer um ano que eu estou à frente da Federação. Acho que a gente já fez muito, mas acho também que ainda temos muito a fazer. Muito bem, muito obrigado. Nada. A partir de agora, a gente vai conversar com o treinador da equipe do Perelima, o nosso amigo Dario, equipe campeã. Parabéns. Como é que você viu esse jogo de hoje? Essa vitória nos pênaltis? Como é que você viu, assim, o desenrolado da partida? O Perelima poderia vencer, poderia ter vencido confiança no jogo? Ou, na sua avaliação, foi uma disputa justa? E, realmente, essa disputa nos pênaltis conseguiu consagrar a equipe do Perelima? Eu queria saber da sua avaliação desse jogo e parabéns, mais uma vez, pela sua equipe ser campeã. Obrigado. Temos que agradecer, primeiramente, a Deus, né? Pela grande partida, uma competição que a gente tem há quatro meses, buscando ela, trabalhando para ela. E dar de parabéns também à equipe do Confiança. Mereceu ganhar no jogo corrido. Pênalti é um pouco de sorte, mas o Confiança está de parabéns também. Agora, professor Dario, essa sua equipe é uma equipe nova, a equipe agora que conquistou o título de campeão paraibano sub-19, vai para São Paulo, disputar a Copa São Paulo. Eu queria saber da sua expectativa, vai manter o elenco? Tem outras pessoas, tem outros meninos que podem estar no elenco? Como é que vai ser agora o seu trabalho à frente, se preparando para ir para São Paulo? Olha, nós vamos ter uma reunião segunda-feira com a direção, vamos sentar, vamos planejar. É claro que a gente vai fazer contratações, porque a equipe ainda está muito abaixo para ir para São Paulo. Muito bem, muito obrigado, mais uma vez parabéns. Obrigado.